Oi, moça graça! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Jô Pelo Albuquerque. Já faz tempo que eu digo pra vocês que o homem é um bicho que se acha, que acha que domina, que acha que manda, mas é a mulher que tá no comando. E hoje eu vou mostrar pra você, aqui no canal, como é que você faz o homem ficar apavorado, desesperado, com medo de perder, com medo de não tô agradando, pensando assim, pô, será que ela gosta de mim? Será que ela me quer? Será que ela vai me dar uma chance? Meninas, como é gostoso quando uma mulher consegue botar na cabeça de um cara a seguinte dúvida, será que ela vai me dar uma chance? Será que eu tenho chances com essa mulher? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no canal. Eu vou mostrar pra você, até exemplos do que eu já fiz nas minhas consultorias, pra que você perceba que é possível você deixar o cara inseguro do cara, com medo de perder você. E aquela coisa tipo assim, meu, o que eu faço pra segurar essa mulher na minha vida? Enquanto você se prepara pra aula de hoje, eu quero aproveitar e mandar um beijão pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jô Beraldo Kerk, eu sou uma autoridade em conquistas, um homem que entende as mulheres. Muito obrigado, tá? Há mais de um milhão de mulheres que estão comigo. Quero mais uma vez pedir pra você fazer parte da família também. Aqui, ó, aqui. Ah, inscreve-se no canal, vai no sininho, toca as notificações todas, pra que você receba sempre conteúdo que vai fazer você crescer como mulher. Também pra você fazer parte do meu Telegram, meu canal gratuito, é aqui embaixo na descrição desse vídeo, consultorias, o novo curso, o novo livro, sejaadama.com.br, e tudo mais que você precisar embaixo nas descrições dos meus vídeos e também no primeiro comentário fixo. Ah, cara, eu não sei, mas às vezes quando eu paro pra conversar com vocês, quando eu paro pra entender melhor a vidinha, os relacionamentos de vocês, eu percebo que tá faltando uma leveza. Tá faltando vocês levarem a coisa mais na esportiva, como diziam antigamente. Sabe, aquela coisa de brincar mais, de seduzir mais, de fazer com que o cara saia do normal dele, saia da toca dele, brinque mais com a situação, deboche mais. Tipo o cara, e aí, gatinha, não sei o quê, vamos sair sábado? Vamos ver. Talvez. Ah, tô gostando de você, tô afim de você, sabe que você é uma princesa, bem que a gente podia, sabe, namorar, bem que a gente podia ficar. Quem sabe, né? Vamos ver. É por aí que você tem que levar o jogo. É aquilo que eu sempre falo, pra que você tem já que tentar agradar, por que você tem que se colocar aos pés dele, por que você tem que seguir esse cara, aonde ele for, stalkear, desesperar, tem que prender esse homem, parece que é o último homem do planeta, parou com isso. Pra que ele fique preocupado, apavorado, com medo de te perder, ele tem que sentir que existe concorrência, sentir que você não está dominada, e sentir medo, medo de não estar conseguindo sucesso, de não estar ao alcance de você, de você ser superior a ele, e ele vai ter que batalhar mais pra conquistar você. Primeira coisa, uma das técnicas que eu já ensinei pra vocês há um bom tempo aqui no meu canal, que é uma técnica minha, chama-se a técnica do bombom. A técnica do bombom é uma brincadeira que você pode usar muito bem com o cara que você quer brincar, quer deixar inseguro, e quer colocar medo nesse homem. Preste bem atenção, esse ficante, ele está te enrolando, está saindo contigo, a coisa não está andando, a coisa não está rolando, e ele não dá o próximo passo, e fica naquela amarração e tal. O que você faz pra não virar apenas um contatinho de luxo? Vamos usar a técnica do bombom, assim como uma das minhas meninas, eu não vou dar o nome aqui, porque eu não estou autorizado pra isso, mas eu vou chamar de Dileuza também, tá? A Dileuza, lindona, só vou falar a cidade, tá? Que é um grande abraço pra esse povo aí, que eu adoro demais, que mora no meu coração, ela é do Recife. Então, a Dileuza do Recife, ela falou, Jouber, como é que eu faço pra deixar esse cara inseguro e apavorado? Vamos fazer a técnica do bombom. Ela simplesmente foi lá, comprou uma caixinha de bombom baratinha, tranquila, bonitinha, tirou uma fotinho lá em cima da mesinha do escritório dela e postou nas redes sociais. Que lindo! Começaram o meu dia recebendo bombons. Meu Deus! Quantos homens, quantas amigas, ai que inveja, amiga, ai que lindo, nossa, é romântico. O que que acontece? Num segundo passo, Dileuza mandou dizer pra esse ficante, mandou uma fotinho, porque viu que ele já também curtiu, e falou, ó, meu admirador secreto, da próxima vez você coloca o nome, né? Foi tu que mandou pra mim, né? Hum! E aí? O que que acontece? Ele falou, não, não fui eu não, tô vendo que você está bem seguida, está bem cogitada, já doeu o cotovelinho do meu amigo, a coisa já pegou, ela começou a deixar ele o que? Apavorado. Ou seja, bonitão, se você não resolve, tem gente resolvendo aqui do outro lado, se não dá assistência, tá abrindo concorrência, já colocou medo nele, diz que a partir daí, muitas coisas mudaram, muitas coisas melhoraram, e claro, evidentemente, eu não soube mais detalhes aí sobre relacionamento, porque foi só uma consultoria que a gente fez, e pelo jeito a coisa andou, porque a Adileuza nunca mais me falou mais nada sobre isso. Outra coisa que você pode fazer também, que é muito bacana, mas essa aqui já é mais maldade mesmo, que a gente fez com a outra Adileuza, que ela é de Manaus, a Adileuza de Manaus, ela me procurou falando assim, cara, o cara é baladeiro, o cara é mulherengo, tá sempre nos goró, tá sempre nos forró, tá sempre que festa, né? Isso aconteceu com a gente antes da pandemia, né? Quando eu atendi essa menina. E aí, quando eu atendi a Adileuza de Manaus, ela falou, cara, eu não sei como fazer pra chamar a atenção desse cara e deixar ele inseguro. Às vezes eu penso, sabe, de colocar foto, dançando com outro homem, no camarote, tomando, né, uma vodka, eu falei, nunca, jamais, não faça isso, Adileuza, pelo amor de Deus, o cara vai achar que você tá sendo fácil, que você tá se entregando, que você não vale e não tem conteúdo e valor pra ele, não, calma, calma Adileuza, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma maldade, o cara é baladeiro? Então, vamos lá. Sexta-feira, sexta-feira, você, você vai sair sexta-feira, ai, Gilberto, sexta-feira eu não posso, que minha prima não tá bem, eu tenho, calma, sexta-feira tu não precisa sair não, mas sexta-feira, lá pela uma e meia, duas horas da manhã, você pega o som, né, do carro, entra no carro, bota um som mais alto lá, e grava um áudio, meio que gritando pra ele, ô, Roberto, ô, lindo, vem aqui pra balada tal, nós tamo aqui, cara, tá bombando, tá do caramba, só falta você, se joga pra cá. O que que acontece? Vamos ver, qual vai ser a receptividade dele? A gente fez essa, a gente esperava o que? Ou que ele ficasse com ciúmes, pelo fato de ela estar na balada, e ele não está lá, porque ela poderia estar com outro, mas ela não disse que estava com outro. Outra, ele podia se achar, porque ela convidou também, legal, então eu vou lá pra ver, e correr por ciúmes também lá. O que que acontece? O cara se jogou pra balada, ele foi pra lá, chegando lá, ele mandou mensagem, cara, vim aqui, você não tá, pô, onde é que você tá aqui? Ah, você demorou muito, a gente vem embora. Ah, que pena, eu queria tanto te ver, mas fica pro outro dia, beijinhos, eu tô com sono, vou dormir. Golaço, o cara falou que mulher filha de uma boa mãe, me deu um nó, ou seja, não deu pra ficar, não rolou o que ele queria, ou seja, ele foi usado. Por isso que eu disse, é um pouquinho mais de maldade, e funciona, faz com que o cara fique desconcertado, faz com que ele não saiba, como resolver. E pra fechar, eu quero contar aqui mais uma história que a gente fez também, pra deixar o homem apalmorado, inseguro, com medo de perder, acontece que uma garota se apaixonou por um amigo dela, um cara bonitão, fortão, que malhava com ela na mesma academia. Aí, a minha de Leuza, que é do Rio de Janeiro, um beijo pra galera do Rio de Janeiro, ela é de Niterói, então a minha de Leuza de Niterói, ela falou, Gilber, eu não sei como eu chamo a atenção desse cara, ele é bonitão, fortão, tem um monte de mulher em cima dele, e eu queria ser diferente, a gente sai, mas ele não resolve, ele não finaliza, ele não dá o próximo passo. Eu falei, como é que é? A gente tem um grupo de amigos, academia, todo mundo, a gente nessa época mais de pandemia, nós não estamos muito indo pra rua, então a gente vai pra casa de um, pra casa de outro, faz uma reunião, e chama os amigos, toma uma mais caseira. Eu falei, ótimo, perfeito, eu disse de Leuza, tu vai fazer o seguinte, tu vai chamar toda essa galera, os meninos e as meninas, pra uma reunião contigo, na tua casa, se tiver espaço e tal, num local onde vocês possam estar reunidos, e ele e mais um ou dois aí que não são tão próximos, você não chama, não convida, mas ele especialmente não vai ser convidado na tua lista. todo mundo foi convidado, menos o dito cujo. Roberto chegou na academia no outro dia, né, no outro dia que eu falo na segunda-feira, sei lá, terça, puto, é, quer dizer, então que tava fera, teve uma baladinha, não fui convidado, não sei o que, ah cara, você é tão distante, às vezes eu não quero incomodar, não sei se pode convidar ou não, e tal, também não foi tanto, uma balada assim, é, mas tô vendo que eu não tô valendo nada, mexeu, deixou inseguro, mostrou pra ele que ele não é tudo aquilo que ele acha, não é tudo aquilo que ele pensa que é, narcisista, controlador, o cara, o bonzão, e ela conseguiu dobrar e chamar a atenção, tipo, aqui neguinho, não é igual às outras. Então, são algumas ferramentas que você pode usar de outro jeito na tua vida, nos teus relacionamentos. Se você quer, se você quer conquistar um homem e deixar ele inseguro, comece usando ferramentas como essa. Lembre, o poder tá na mulher, não ao contrário. Por favor, acorda, Dileuza. Outra coisa, se você tem alguma sugestão, se você quer algum vídeo especial, se você já fez isso, tá fazendo, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vamos comentar entre outras meninas aqui, pra que a gente cresça, pra que a gente saiba de outras técnicas, de outras situações, aonde você pode também fazer com que o cara tenha medo de perder você e fique apavorado. Tá bom? Um grande beijo. Amor e paz. Amor e paz.